Alô galera, vamos que vamos as emoções direto da Arena Geraldão, segundo tempo, na segunda rodada do Copão Regional 2018 aqui na Arena Geraldão. Vamos que vamos dessa grande festa e você vai curtindo as emoções direto da Arena Geraldão, as emoções do segundo tempo. 3 para o Chelsea, 0 para os meninos da ilha, vai tentando chegar aí, portanto o Lequinha, recuando para o Lequinha para sair jogando pelo time do Chelsea aqui na Arena. Fazendo estreia o Chelsea, porque na última partida não chegou a jogar seu jogo e vai somando 3 pontos por enquanto, não é? Mas o time do Lequinha da Ilha está vivo no jogo, precisa empatar a partida, claro, e está fazendo uma partida excelente até agora. Falta fazer os gols, mas com certeza teremos todo o segundo tempo de jogo aqui na Arena Geraldão. Arbitragem pessoal, Hildo, fazendo arbitragem aqui na Arena. Você vai cumprir as emoções do Copão Regional 2018, aqui, segunda rodada, uma rodada de muitos gols que estão acontecendo aqui na Arena. 3 a 0 vai ganhando o Chelsea, Sandrinho vai para a cobrança, para a equipe do time dos meninos da ilha. Vai para a cobrança Sandrinho. A Arena Geraldão 2018 vai para a cobrança Sandrinho. Bate forte, ela vai distante do gol do arqueiro Lequinha, que está lá no gol da equipe do time do Chelsea aqui da Arena. Vai sair jogando, portanto, Beto no meio campo. Vai para trás, Noel, bata no peito, vai trabalhando pela equipe do time dos meninos da ilha. Chega forte ali, portanto, o Bruno. Para frente ali, de mão de cabeça, vai cortando. Tyson do peito, vai trabalhando aqui, portanto. Porque o atrás aqui vai jogando aqui para frente. Vai rasgando aqui, portanto, aqui na Arena Geraldão. Arena Geraldão 2018. Aqui lateral para a equipe do time do Chelsea. Arena Geraldão 2018, essa grande festa, você vai curtindo aqui, portanto. Vai embora do time do Chelsea para a cobrança. Olha só, ratou a bola do chocolate, tentou dar um chute de primeira aqui da Arena Geraldão. Mário Sérgio, capitão do time dos meninos da ilha, vai sair jogando aqui da Arena. Vamos lá para frente aqui, chegou aqui a marcação do irmão, zagueiro da equipe do time do Chelsea. Vai jogar, portanto, aqui o professor Hildo, marcando aqui lateral. Trabalhando, portanto, o time do Chelsea. Bola para frente aqui para Tyson, já olhou para o chocolate e recuou. Bateu, passa, raspando o gol aqui do Mário Sérgio. Parei na Geraldão 2018. Sandrinho vai sair jogando, toca para frente aqui. Amortece, vai embora, jogou. Atrapalhou com o que, vai embora a equipe do time do Chelsea. Olha só, bateu forte ali, portanto, o garoto do time do Chelsea. Bateu forte aqui, o garoto do Júnior, da equipe do time do Chelsea. O time do Chelsea fazendo uma grande partida. Vai ganhando o jogo por 3 a 0, por enquanto, aqui na Arena Geraldão. Chega aqui, portanto, o chocolate já retoma. Para trás para Tyson, habilidade, vai embora, recupera o time do menino da ilha. Sandrinho, habilidoso Sandrinho, zagueiraço Sandrinho aqui na Arena Geraldão. Digimon matando o peito, vai trabalhando aqui para o lado. Chega aqui, portanto, para amortecer, vai embora. Já recupera o time do menino da ilha. Dá um toque para frente aqui. Noel, já o fofo, faz a pinta em cima do Digimon, bateu forte na chance. Chega ali travando, vai cortando aqui o Bruno. Trabalhou de primeira para o chocolate, já olhou, trabalhou de primeira para o Beto. O Beto já vai na velocidade aqui pelo lado. Chega rasgando o Sandrinho, zagueirão do time, dos meninos da ilha. Fazer cobrança aqui, portanto, 3 a 0 vai ganhando o time do Chelsea. Tira os meninos da ilha, procura chegar um golzinho. O Bruno amorteceu, vai trabalhar com o lequinho aqui atrás. Dá um toque para frente aqui. Tentou ali, a bola vai sair aqui, saindo para trabalhar aí. Tem pressa ali, portanto, o goleiraço da equipe do time, os meninos da ilha aqui na Arena o Sandrinho, já olhou para o lado aqui, Mário Sérgio vai trabalhando pelo lado direito. Procura um pouquinho atrás, dá um chutão para frente. Portanto, ali o Beto, recupera um pouquinho atrás para o Digimon. Vai com o Beto, vai trabalhando um dois, chega a marcação ali do Nica. Vai embora trabalhando aqui, portanto, o Seno Nica já recuperou. Vai embora trabalhando, chega forte ali, portanto, olha só, o Noel olhou, tocou de primeira, pode pintar o goleiro, o Lequinha saiu. Lequinha bateu! Bola, põe na trave, quase, quase chegava a equipe do time dos meninos da ilha. O Nica fez a fita em cima do Lequinha, chegou batendo o garoto dos meninos da ilha, quase chegava o primeiro gol aqui para diminuir esse marcado 3x0 aqui na Arena Geraldão. Para a cobrança de Digimon, chocolate primeiro para o garoto aqui, vai embora, já olhou, procura alguém, chegou forte ali, o garoto Noel lateral para a equipe do time do Chelsea aqui, o garoto Júnior vai fazer a cobrança do chocolate, cobrando de primeira, olha a chance, sai cortando de cabeça, lateral de novo para a equipe do time do Chelsea aqui na Arena Geraldão. Arena Geraldão 2018, é a segunda rodada do Copão Regional para você, curtindo o segundo tempo de jogo nessa ilha de festa, às 5h58 da tarde aqui na Arena. Olha só a cobrança, a bola vai passando, o Mário Sérgio só agradece, tiro de canto para começar trabalhando a equipe do time lateral, o Arthur deu aqui lateral, Noel amortece, vai trabalhando aqui para frente, trabalhando o time dos meninos da ilha, chega na marcação aqui o Beto, chega a coxa aqui na Arena, e faz a falta aqui para a equipe do time dos meninos da ilha, procura alguém para trabalhar aqui na Arena. Arena Geraldão 2018, chegou aqui portanto, vai recuando aqui atrás para o Sandrinho, vai perdendo o jogo, olha só o Sandrinho bate forte, procurou espaço para a frente ali, corta de cabeça, olha só, chegou Noel de bicicleta, lequinha, bota para fora escandeio. Noel queria fazer uma pintura de gol, olha a cobrança, olha a chance, tiro de canto para trabalhar a equipe do Chelsea, 3 para o Chelsea, zero para os meninos da ilha, galera. Vai embora, Chelsea meninos da ilha, vai cobrando ali, trabalhando, topzinho para frente, se atrapalhou aqui, Arena Geraldão 2018, está cobrando isso ali portanto, chegou a marcação ali do Bruno, vai embora pelo time do Chelsea, o chocolate já olhou, vai embora, o time dos meninos da ilha recupera aqui pelo lado direito, vai tentando jogar aqui para frente, sai rasgando o Digimon, aqui o zagueiro do time do Chelsea aqui da Arena Geraldão, Sandrinho, vai trabalhar pelo time dos meninos da ilha, olhou ali, pode até bater, bateu forte, gol dos meninos da ilha aqui na Arena Geraldão, com um laço aqui na Arena, meninos da ilha diminui agora, vamos ver como vai que vai ser o comportamento das duas equipes agora em campo, 3 para o time do Chelsea, 1 para os meninos da ilha, vai sem dúvida nenhuma ainda ganhando o jogo, um placar de 3 a 1, é um placar aqui na Arena, sem dúvida nenhuma para o time do Chelsea aqui na Arena Geraldão, Bruno sai rasgando o chocolate, já tocou aqui para o garoto do lado esquerdo, vai embora, trabalhando o Beto, já olhou, recebeu de novo, vai saindo aqui lateral para a equipe do time do Chelsea aqui da Arena Geraldão, para a cobrança do time do Chelsea, para frente, olha só, chegou ali o chocolate de primeira, amorteceu, vai trabalhando pelo lado esquerdo, para o lado direito ali do time do Chelsea, no lado esquerdo está marcando o time dos meninos da ilha, já olhou, fez o suco, bateu, gol, Junior, para o time do Chelsea, faz o quarto gol aqui na Arena, vai embora, bateu de longe, lequinha, segura a equipe, toma tudo de novo para começar a festa aqui na Arena Geraldão, Chelsea, 4, 1 para o time dos meninos da ilha, vai fazendo o placar elástico aqui na Arena, esse jogão de bola, as emoções do Copão Regional 2018, aqui, a vitragem do professor Hildo, aqui na Arena Geraldão, para a cobrança de Digimon, para frente ali, vai embora, o gol do garoto do time, o número 8, Junior, fez um gol, fortíssimo no cantinho aqui na Arena, para o time do Chelsea, 4 para o Chelsea, 1 para o time dos meninos da ilha, aqui na Arena Geraldão, vai tentando crescer do jogo, Digimon faz a cobertura ali, chegou o lequinha, para começar aqui para o time do Chelsea, lateral para os meninos da ilha aqui na Arena, a cobrança aí, portanto, a equipe do time do meninos da ilha, chega a porta ali o Junior, na vacação, o gol vai saindo aqui, lateral para a equipe do time dos meninos da ilha, Lica faz a cobrança, faz um círculo ali, falta para a equipe do time dos meninos da ilha, aqui na Arena Geraldão, cometeu a falta, a equipe do Chelsea, aqui na Arena, foi falta para o time do Chelsea, falta para o Chelsea, que marcou aqui a falta? Arena Geraldão 2018, falta para a equipe do Chelsea, meninos da ilha, acabou cometendo, tomando a falta ali, vamos para a cobrança aí da equipe do time, os meninos da ilha noel para a cobrança, Arena Geraldão 2018, é o segundo tempo de jogo, 4x1 vai ganhando o Chelsea na sua estreia, aqui no segundo, na batida, é a segunda rodada do Copa Regional 2018, vai para a cobrança, portanto, o Lequinha sai jogando, o Baqueiro Lequinha, fica com o Mário Sérgio, vai sair jogando o Mário Sérgio, aqui na Arena Geraldão, toquezinho para Sandrinho, vai jogar aqui, pelo lado direito, procurando alguém, vai lá para o lado esquerdo, trabalhando a equipe do time, os meninos da ilha, trabalhando de primeira, chegou aqui para João Petit, toca rapidinho aqui para frente, vai embora, trabalhando, toquezinho para frente, João Petit já olhou, bate forte, passa raspando ali, é lateral para a equipe do time, do Chelsea aqui da Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, essa grande emoção para você, que vai curtindo a festa aqui na Arena, vamos ver para frente, chega ali por tanto, Mário Sérgio vai sair jogando, pela equipe do time, dos meninos da ilha, vai embora o Nica, Digimon sai rasgando, Plagueiro da equipe do time do Chelsea, vai embora, chega o Bruno aqui na marcação, e é falta aqui, vai tomando cartão, Bruno, número 15, falta para a equipe do time, dos meninos da ilha, na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, você vai curtindo as emoções, dessa grande emoção, aqui, quatro para o time do Chelsea, um baratinho dos filhos da ilha, Sandrinho vai fazer a cobrança, esse é o segundo tempo de jogo, as emoções, no Copão Regional, aqui na Arena Geraldão, Copão Regional 2018, Copão, futebol de sete adulto, aqui na Arena, segundo tempo de jogo, as emoções, da segunda rodada, do Copão Regional, vai para a cobrança Sandrinho, nessa grande festa, aqui na Arena Geraldão, para a cobrança Sandrinho, tocou aqui do lado, bateu, Lequinha, faz uma defesa fantástica, escanteio para o time, do meninos da ilha, aqui na Arena, dá para a cobrança, portanto, ali, cobrando, aqui para Noel, vai embora, vai cortando aqui, portanto, o Tyson, Sandrinho, vai fazer a cobertura, Beto já recupera, faz a finta, Sandrinho recupera para o time, dos meninos da ilha, faz a marcação, recupera um pouquinho atrás, para o Baricera, para começar tudo de novo, aqui na Arena Geraldão, trabalhando aí, portanto, um, dois, para Sandrinho, procura alguém, para frente aqui, para João Petit, Beto faz a marcação, em cima dele, vai para frente ali, Tais, tenta fazer a finta, lateral para a equipe do time, do Chelsea, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, essa grande emoção, sai rasgando, portanto, Nica recupera para o time, dos meninos da ilha, vai dar uma velocidade de Nica, faz a finta, ganha espaço ali, chega apreensado aqui na Arena, vai embora, bala para frente, aqui atrás de gente, Digimon para frente, sai rasgando, Sandrinho, zagueirão do time, do meninos da ilha, para frente ali, vai embora o Beto, Mário Sérgio faz a cobertura, vai começar tudo de novo, o segundo tempo do jogo, arbitragem do professor Hildo, fazendo arbitragem aqui na Arena Geraldão, dá um chutão para frente, olha só, o colo de cabeça, Digimon sai rasgando aqui, lateral para a equipe do time, dos meninos da ilha, faz a cobrança, mata no peito, ali o Noel sai rasgando, Digimon aqui na Arena Geraldão, nessa grande emoção, você vai curtindo aqui, um grande jogo, para a galera que vai curtindo, você vai lá no YouTube, dá o seu like, se inscreve no canal, você vai ver os craques desfilando, os goleiros defendendo, atrapitando, e a festa aqui na Arena Geraldão, e os gols acontecendo, nessa grande emoção, e a galera invadindo aqui a Arena Geraldão, bateu, defesação da criança cortando, que defesa magnífica, vai embora Mário Sérgio, recupera ali para o time dos brindos da ilha, sai jogando Mário Sérgio, está jogando ali perigosamente, olha só, a chance do goleiro pode bater, já olhou, bateu forte, bateu, prensado no Sandrinho, Mário Sérgio saiu, deixou o gol lá, abandonado, quase chegava o time do Chelsea, para fazer o gol, para trás ali, para fazer o toque, sabe, prensando aqui o Nika, lateral para a equipe do time, do Chelsea aqui na Arena, trabalha para trás aqui, vai trabalhando o clube, já faz o recuo aqui para trás, uma tabelinha, Sandrinho recupera para o time dos brindos da ilha, aqui na Arena Geraldão, dá o toquezinho para frente, bata no peito do Gilbon, para a Nika, sai rasgando aqui, lateral para a equipe do time dos brindos da ilha, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, seguindo o tempo de jogo, a segunda rodada do Copão, aqui direto da Arena Geraldão, no toquezinho, chegou ali o Dereck, vai cortando, vai recuperando aqui, portanto, o time dos brindos da ilha, um pouquinho para trás para o Sandrinho, bate forte Sandrinho, segura firme a Nilequinha, Arena Geraldão 2018, a festa é aqui na Arena, a galera vai, sem dúvida nenhuma, fazendo presente nessa grande emoção, segura a rodada, bateu forte, ela passa próximo do gol, aqui na Arena, as emoções foi o Irã, que bateu forte pelo time do Chelsea, o Sandrinho, bola para frente ali, João Piti de cabeça, vai cortando o Digimon, tentou o João Piti ali para chegar, tem pressa o time dos brindos da ilha, perto do jogo 4x1 aqui na Arena, Geraldão, o tempo está indo embora, olha a cobrança ali de cabeça, tentou ali o Digimon, vai embora, se ajudando ali, portando, olha só o Noel, dá um toquezinho, está cortando aqui, chocolate para a equipe do time do Chelsea, vai trabalhar, portanto o Noel para frente ali, tentou o João Piti, escorou aqui, lateral para a equipe do time, é escanteio, escanteio para o time dos brindos da ilha, quer chegar um golzinho, para tentar diminuir 4x1 aqui, o placar está elástico, por enquanto, olha a cobrança, Lequinha de mão direita, Arena Geraldão, essa festa, que não para aqui na Arena, e você vai curtindo as emoções, do Copão Regional, segunda rodada aqui, vai se tornando uma grande emoção, o Copão aqui na Arena, Geraldão, trabalhando aqui, portanto a equipe do time dos brindos da ilha, João Piti, bate forte aqui, bateu errado, fica ele mesmo reclamando consigo mesmo, e perde o time da bola, e vamos que vamos, nessa festa aqui na Arena, Geraldão, vai embora o Minho, olhou ali, recupera aqui o time dos brindos da ilha, olha aqui Noel, João Piti, para Noel, Noel já olhou, tentou um toquezinho para frente, chocolate, recuperando aqui para o time do Chelsea, vai sair jogando, vai fazer a finta, recupera o que atrás aqui, sai jogando, tenta fazer a finta, ganha espaço, recupera o Minho, aqui, vai lá para frente, tem que ir atrás de gente aqui na Arena, vai trabalhar portanto Noel, tem pressa o time dos brindos da ilha, João Piti, vai lá para o outro lado, lado esquerdo para Sandrinho, camisa 7 do time, os brindos da ilha, Nica já olhou, bateu forte, bateu prensado, bateu ali no garoto dos brindos da ilha, relateral para a equipe do time do Chelsea, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, é a grande emoção aqui na Arena, do primeiro copão regional 2018, que começa sem dúvida nenhuma, levando essa festa para todos, aqui na Arena Geraldão, Chelsea, quatro, brindos da ilha, um, segundo tempo de jogo, você vai lá no YouTube, você se liga nos garotos, desfilando os craques aqui, fazendo a festa da Arena, e a galera, se fazendo presente, nessa grande emoção aqui na Arena Geraldão, vai trabalhar ali, portanto, Beto, para frente ali, o craque Beto e o 10, da equipe do time do Chelsea, Chelsea, e meninos da ilha, grande emoção, nessa grande festa aqui, segundo tempo de jogo, essa é a segunda rodada, do copão regional, lembrando a todos, que teremos ainda mais duas partidas, para você curtir aqui na Arena Geraldão, nessa segunda rodada, dia 24 do 11 de 2018, Nica pelo lado esquerdo, vai embora o Nica, o Caracasso Nica número 8, vai tentando fazer a finta, se atrapalhou um pouquinho, vai recuperando ali, portanto, pede a falta, é falta aqui, falta para a equipe do time, do Chelsea aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, a grande festa para todos, é o segundo tempo de jogo, Chelsea 4 a 1, vai ganhando, vai por enquanto, somando três pontos na tabela, mas enquanto o Arthur não apita, tem muita festa pela frente aqui, o pessoal, Hildo, marcando ali a barreira, vai Sandrinho para a barreira, vai todo mundo ali, vai marcando, é as emoções aqui, direto da Arena Geraldão, vai para a cobrança, portanto ali, chocolate, vai olhando, também pertinho ali, o Digimon, dá um toquezinho, bate forte, bate prensado aqui, Beto, recupera para o time do Chelsea, dá um toquezinho para frente, vai embora o time dos meninos da ilha, bate de longe, não fica para ninguém ali, Mário Sérgio, o arqueiro, a goleira, Mário Sérgio, Mário Sérgio do time dos meninos da ilha, vai deixando aqui para fazer a cobrança, a equipe do time do João Pité pelos meninos da ilha, dá um chutão para frente, recupera, Mário Sérgio vai recomeçar tudo de novo aqui na Arena Geraldão, vai sair com o Sandrinho ali pelo lado, do meio, tentando buscar alguém no meio, João Pité recebe, dá um toquezinho para frente, vai embora o time do Nica, pelo time dos meninos da ilha, tocou, olha só, pode pintar, não é? bateu, gol, dos meninos da ilha, não é o camisa onze, o craque onze do meninos da ilha, diminuiu para cá aqui nas emoções do Copão Regional 2018, quatro para o Chelsea e dois para o meninos da ilha, Sandrinho sai rasgando, não deixa ninguém brincar, não tem brincadeira com o Sandrinho, o zagueiraço Sandrinho, da equipe do time dos meninos da ilha, quatro a dois aqui, as emoções do Copão Regional, chega aqui portanto o time dos meninos da ilha, dos meninos da ilha, sai cortando para frente, Lequinha vai retomar para começar tudo de novo aqui nas emoções do Copão Regional 2018, Aranha e da Geraldão, aqui galera, Beto vai trabalhar, dá um toquezinho para trás aqui, de bom, já escorou para Beto de volta, aqui para o lado esquerdo, com Dereck, já olhou, retoma aí o time, do brilho da ilha, Beto de novo, para recuperar, vai ganhar espaço, dá um toquezinho para frente ali, Sandrinho de cabeça, bola aqui resvalou, lateral para a equipe do time do Chelsea, aqui da Avenida Geraldão, Beto vai para a cobrança, o craque das belt, Beto da equipe do time do Chelsea, de bom, escorou aqui no meu campo, já procura alguém, retoma a Nica, vai embora na velocidade, o time dos meninos da ilha, João Petit já olhou, procurou aqui alguém, toquezinho para frente, pode pintar, bateu, bateu, prensado aqui, é tiro de canto para trabalhar a equipe do time do Chelsea, aqui da Avenida Geraldão, Chelsea, meninos da ilha, meninos da ilha e Chelsea, quatro para o time do Chelsea, dois para os meninos da ilha, aqui da Avenida Geraldão, abri atrás do pessoal, e o do aqui da Arena, para frente ali, de cabeça, vai embora, Sandrinho, toquezinho para frente, João Petit amortece, vai embora, de cabeça de primeira, bate forte ali, o chocolate para frente, já atrapalhou um pouquinho, lateral, para o time dos meninos da Noel, vai fazer a cobrança, recebe aqui no meio, vai embora, já procura alguém, de primeira, vai embora o time dos meninos da Noel, já tocou ali, pede a falta, é falta, em cima do Noel, aqui chegou o Digibor, e vai tomar cartão amarelo, o Digibor, falta para a equipe do time dos meninos da ilha, chegou forte ali, está ali sentindo o Noel, o cracaço da equipe do time dos meninos da ilha, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, as emoções do Copão Regional, aqui na Arena, quatro para a equipe do time do Chelsea, dois para o time dos meninos da ilha, portanto tem falta aí, tem Nica, tem João Petit, que vai tentar fazer a cobrança, a bareira vai ser formada aí, pelos garotos da equipe do time do Chelsea, três homens na bareira, Lequinha ali preocupado, tá bem? Bola, para ser partida aí, para fazer a cobrança unica, aqui na Arena Geraldão, expectativa, nessa grande emoção, meninos da ilha, tem chance para tentar diminuir, esse marcador, quatro para o time do Chelsea, dois para o time dos meninos da ilha, e Nica vai para a cobrança, expectativa, está ali no soninho do lado, atenção, bate forte, um chuta, sei lá, vai distante do gol, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, as emoções do Copão Regional, na segunda rodada, segundo tempo aqui Chelsea, quatro meninos da ilha, dois aqui na Arena, Mário Sérgio tem pressa, vai perder no jogo, aqui nas emoções, no Copão Regional, quatro a dois, essa festa aqui da Arena, Sandrinho vai sair jogando aqui, pelo lado direito do time, o zagueiro Sandrinho, buscando alguém, procura alguém, vai trabalhando aqui com o Noel, se atrapalhou, vai embora, chega ali na marcação, lá vai saindo aqui, é escanteio, para a equipe do time, do Chelsea, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, essa grande emoção, aqui na Arena Geraldão, chocolate para a cobrança, mas a cobrança ali, tentou ali, Mário Sérgio com a mão, direita, com as pontas dos dedos, vai sair jogando, João Petit, já olhou aqui, dá um toquezinho aqui para a direita, vai embora o time dos vinhos da ilha, para frente, para a Noel, já bateu, passa a raspão, dá um gol do Lequinha, aqui na Arena Geraldão, o Noel bateu forte, ela foi lá no cantinho, o Lequinha ficou torcendo, ela foi para fora, vamos que vamos nessa festa, aqui na Arena Geraldão, começa ali o Binho, mata na cabeça, vai embora, chega ali travando, e é lateral para a equipe, dos meninos da ilha, tem pressa portanto, o time dos meninos da ilha, perto do jogo, 4x2 aqui na Arena, então, para frente, é lateral para a equipe, do time do Chelsea, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, essa grande emoção, aqui no Copão Regional, segunda rodada para você, e aqui é o segundo tempo, bateu de primeira, o chocolate, a bola vai saindo aqui, simplesmente, tira de canto, para começar tudo de novo, o time do meninos da ilha, aqui na Arena Geraldão, vai trabalhando de primeira, para Sandrinho, vai trabalhando aqui, no Copão Regional 2018, João Petit amortece, chegou aqui, portanto, chocolate, vai embora, procurando espaço, bate prensada, João Petit recuperou, toquezinho para frente, aqui já olhou, recupera aqui, portanto, garoto irã, para trás aqui, para Beto, para trabalhar, para o time do Chelsea, para frente, para o Dereck, vai trabalhar aqui, portanto, Sandrinho, já chegou a bola ali, para trabalhar, o toquezinho para frente, de cabeça, sai cortando aí, portanto, Rubinho, pela equipe do time, do Chelsea, aqui na Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, Copão Regional, segunda rodada, para você curtir, dois para o time do meninos da ilha, quatro para o time do Chelsea, tocou ali o Sandrinho, não chegou a chegar, o garoto não conseguiu chegar, o garoto perdeu o time da bola, o garoto é o time dos meninos da ilha, e vai, sem dúvida nenhuma, ganhando o jogo, por enquanto, aqui na Arena Geraldão, o Chelsea, quatro a dois, fazendo uma estreia fantástica, aqui na Arena, está cobrando essa ponta, dos meninos da ilha, tem pressa, perdeu o jogo, aqui na Arena, faz a cobrança para frente, então, ali, já olhou para Noel, para o Nica, bateu forte, na trave, que chute, fantástico, do Nica, e ela foi na trave, não teve destino do gol, o Nica só ficou aqui, lamentando, pelo chute que ele deu, ia ser um golaço, sem dúvida nenhuma, aqui na Arena Geraldão, lateral para o Chelsea, aqui na Arena, para cobrança subiu, pelo time do Chelsea, trabalhando aí, portanto, Beto já olhou, vai trabalhar aí, com o garoto, do time, se atrapalhou um pouquinho, ali, o time, do Chelsea, verou todo, número oito, pelo time do Chelsea, o Júnior, lá para frente, ali, se atrapalhou ali, portanto, vai embora, lá para frente, aqui atrás vem gente, vai embora o Minho, ganhando espaço, tocou para o Chocolate, já tentou para trás aqui, procurou, vai embora, trabalhando aqui, portanto, o time do Meninos da Ilha, recupera, vai embora o Dereck, recupera aqui atrás, vai embora, João Piteiro, recuperando pelo time do Meninos da Ilha, sai rasgando, vai embora, pode pintar, quem sabe, chegar ali, portanto, o Lequinha, para recuperar pela equipe do time, o Chelsea, vai saindo daqui, já estamos chegando já, no finalzinho desse jogo aqui na Arena, já estamos já praticamente, aqui para você, vai curtindo as emoções, estamos chegando já no finalzinho de jogo, termina a partida aqui na Arena, Geraldão, 4 para o Chelsea, 2 para o time dos Meninos da Ilha, na grande emoção, na Arena, Geraldão, 2018, galera, encerrada aqui, essa é a segunda rodada, do Copão Regional, 2018, aqui na Arena, Geraldão, vitória, do time do Chelsea, 4 a 2, em cima dos Meninos da Ilha, agora é hora, de pararmos aqui um pouquinho, o intervalo, depois teremos aqui, mais dois jogos, Brasiliense, show de bola, e depois teremos as emoções, de bem bolado, e Piauí, Piauí bem bolado, aqui na Arena, Geraldão, arbitragem do pessoal, Hildo, fez o abelício da arbitragem, portanto, finalizando aqui, esse trabalho aqui, Chelsea 4, Meninos da Ilha 2, direto da Arena, Geraldão, um abraço galera, tchau tchau para você, e vai lá no YouTube, se inscreve no canal, e você vai fazendo parte, dessa grande festa, aqui na Arena, Geraldão, valeu galera, tchau tchau,